Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bora Pro Fogão. No vídeo de hoje nós vamos fazer lasanha, lasanha bolognese. Pessoal, vai ficar sensacional essa receita. Então, antes da gente ir para os ingredientes, mostrar para você como faz a massa e depois o molho, bora para a vinheta! Bom pessoal, para fazer a massa da lasanha é bastante simples, tá? Você tem aqui a farinha, você tem ovo e você tem sal. Quantidade, pessoal, para cada 100 gramas de farinha que você for utilizar, você coloca um ovo. Como eu vou receber um pessoal aqui em casa para comer essa lasanha hoje, então eu estou fazendo aqui 700 gramas de farinha com 7 ovos, tá? Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui, misturar esses ovos aqui na farinha e eu mostro para você daqui a pouco como é que eu vou fazer essa mistura. Bom, aqui está a farinha, eu vou colocar um pouco de sal nela. Isso. Agora eu vou despejar os ovos. Geralmente a gente faz um buraco assim no centro, tá? Para misturar. Depois você vai misturar tudo, então na verdade não tem tanta necessidade. Aqui o jeito clássico de fazer, você coloca ele na bancada, a farinha abre, só que faz tipo um vulcãozinho e aí você solta os ovos todos assim no centro, tá? Isso. E agora você vai quebrando esses ovos e misturando aqui na farinha até formar a massa. E aí quando tiver já bastante lisa, você pode começar a abrir para usar. Bom, depois que eu misturar tudo isso aqui, eu mostro para vocês como que ficou a textura. Depois de uma primeira sova aqui lá no bom mesmo, tá? A gente chegou nessa textura aqui, já começou a misturar, mas você percebe que ainda está muito longe de um aspecto de massa mesmo, certo? Então eu coloco agora aqui na bancada e vou sovar isso aqui até que fique bastante homogêneo, bastante lisa essa massa, tá bom? Mostro para vocês daqui a pouquinho como é que ficou. Lembre-se, pessoal, tirem anéis dos dedos para mexer na massa, ok? Olha, eu já estou sovando aqui há uns 5 minutos, já percebe que já tem um aspecto de massa, né? Mas ainda falta bastante, percebe que ela ainda está bastante quebradiça aqui, tá vendo? Então precisamos continuar sovando até que ela fique bem firme. Vai uns 10 minutinhos na mão isso aqui, tá? Aqui está, 10 minutos mais ou menos sovando. Você já percebe que a massa está mais firme, tá? Um pouco mais lisa. Agora a gente vai deixar isso aqui descansando, mais ou menos uns 30 minutos, 1 hora. E eu vou começar a preparar o molho para fazer essa lasanha. Depois a gente abre a massa e monta a lasanha, ok? Vamos aos ingredientes, então, do molho de tomate, tá? Bom, não pode faltar aqui, ó, tomate. Aqui eu tenho 800 gramas de tomate, tá? Que eu vou bater no liquidificador primeiro. Eu tenho aqui um pouquinho de manteiga. Uma cebola cortadinha em cubinhos. Uma cenoura grande ralada. Aqui eu tenho para a minha receita 600 gramas de carne moída. Vamos usar um pouquinho de azeite, sal, pimenta e um pouquinho de manjericão já, só nas folhinhas que eu tirei da minha própria hortinha aqui, tá? Então vamos começar batendo os tomates no liquidificador. Vamos lá. Aqui está o nosso tomate batido. Vamos começar agora a colocar os ingredientes na panela. A gente vai começar com a manteiga, a cebola, a cenoura e o azeite. Bom, pessoal, bora para o fogão, então. Agora a cebola já está aqui dourando, tá? Você consegue escutar aí o barulhinho. Vou deixar ela dourar um pouquinho. Vou juntar a cenoura daqui a pouquinho. Vou colocar a manteiga. Depois eu vou juntar a carne moída. Vou temperar com sal e pimenta. Depois que a carne moída também der uma douradinha, aí eu vou colocar o molho de tomate. O tomate que a gente bateu no liquidificador. Vou baixar o fogo. E vou deixar aqui apurando por mais ou menos uns 30 minutos. Depois eu coloco o manjericão no final para dar um saborzinho especial. Bom, vamos colocar aqui a cenoura. Se você nunca fez molho bolognesa com cenoura, pessoal, passa urgentemente na sua casa porque dá um sabor completamente diferente, tá? Agora já vou colocar aqui a manteiga. Tudo isso aqui vai dourar um pouquinho. E eu já vou entrar daqui a pouco. Assim que essa manteiga derreter, eu entro com a carne moída. E começo a temperar. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês quando eu colocar a carne moída. Muito bem aqui, ó. A manteiga já derreteu, já dourou bem aqui. A cebola, a cenoura já deu uma amolecida. Agora eu vou entrar com a carne moída. Nós vamos juntar essa carne moída aqui. Deixa eu trocar. Agora vai para o mais firme. Vou trocar toda essa carne. Eu vou temperar com sal e pimenta, mas não vou colocar muito sal e pimenta agora porque a gente vai ajustando os sabores depois, tá bom? Agora, só colocar aqui o sal e a pimenta. Sal. Pimenta do reino, mas eu já usei também pimenta cia, que fica muito bom. Pimentas variadas para dar outro sabor para vocês. Muito bem. Agora é só ir mexendo até a dourada e depois a gente junta o suco, o molho de tomate. Bom, já volto para quando tiver o ponto mostrar para vocês colocando aqui o molho também. Muito bem, muito bem. Já deu uma dourada na carne. Você percebe que ela ainda está um pouquinho crua, mas é assim mesmo que eu gosto. Eu coloco geralmente o molho aqui. Não deixa ela ressecar demais, justamente para ela terminar de cozinhar junto com o molho de tomate. Então vou colocar aqui o molho. Bem, agora misturar um pouquinho para pegar bem. Agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar aqui apurando por mais ou menos uns 30 minutinhos. E aí no final eu abro, coloco o manjericão para dar um saborzinho e aí está pronto para a gente juntar na nossa lasanha. Bom, pessoal, já está aqui no ponto. Agora eu vou colocar um pouquinho de manjericão. Como eu falei aqui na minha própria hortinha. Só para dar um sabor. Mistura. E vou deixar aqui mais uns 10 minutinhos apurando. Já volto, hein? Bom, a massa ficou descansando aqui mais ou menos uma hora, tá? Agora eu vou pegar essa massa, vou colocar aqui na bancada, tá? Pegar um pouquinho de farinha aqui, ó. Só para não grudar. E vou separar essa massa em vários pedacinhos aqui, ó. Muito bem. Agora eu vou abrir esses pedaços, e depois eu vou cortar para fazer as lâminas que vão na lasanha. Bom, vou deixar aqui de lado. E só começar agora a abrir aqui, ó. Vou deixar bem fininho. Quando tiver na espessura que eu quero, eu volto e mostro para vocês aqui. Bom? Pronto, ó. A minha primeira lâmina, vocês podem ver aqui, está bem fininho, tá? Agora nós temos duas opções aqui. Nós podemos recortar, fazer pequenas lâminas, pequenininhas, ou deixar ela aberta, fazer apenas um corte aqui retangular, para cobrir a lasanha inteira. E aí você pode simplesmente medir a sua forma, então, aqui. Faz a medição e você vai ter já a lâmina inteira para colocar ali em cima, tá? São duas opções. Mas, dessa vez, hoje eu vou fazer assim, eu vou deixar a lâmina inteira. Vou medir a minha assadeira, vou tirar as rebarbas e vou deixar a lâmina inteirinha aqui. Eu tenho cinco pedaços, vão ser cinco lâminas, cinco camadas da minha lasanha. Bom, eu vou abrir todas as outras e depois a gente vai para o molho, para a gente ver como é que a gente vai montar nossa lasanha. Essa assadeira aqui eu vou utilizar, tá? Para fazer a lasanha, então eu fiz uma medida dela e fiz aqui, ó, cinco folhas de lasanha. Cortadinha, já separadinho, aqui como vocês podem ver, tá? Bom, pessoal, agora que a gente já está com a massa pronta e com o molho pronto, basta a gente montar a nossa lasanha, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, um pouquinho do molho. Vou fazer uma base aqui na nossa assadeira, justamente para não queimar a primeira camada da massa, tá? Muito bem. A gente vai pegar aqui a primeira camada da massa, vou pegar umas das últimas aqui, que são as menorzinhas, tá? Então, isso, aqui, ó, opa, não, é o contrário, né? Vou pegar uma menorzinha aqui, ó, isso, massa. Agora a gente vai colocar queijo mussarela. Mussarela. Bastante queijo aqui. Muito bom. Mais um pouco do molho. Bora aqui em cima. Percebe que praticamente não tem molho mesmo, né? A carne, você vê a cenoura, o sabor do tomate está todo aqui. Muito bem. Agora mais uma camada da nossa massa. E olha como foi bom ter cortado na medida certa, tá vendo? Cobre certinho. Agora a gente vai colocar... Mais um sarata. Muito bem. Mais um molho. Só ir preenchendo os cantinhos com molho. Mais uma camada de massa. Mais um, assim, mais queijo. Isso aqui fica sensacional, hein, pessoal? Mais um molho. Mais um molho. Colocar mais uma camada aqui de massa. Essa massa está muito gostosa. Agora, essa vai ser a última de cima, tá? Nós vamos colocar aqui a mussarela. Aqui. Bem. Vou colocar um pouco mais de molho aqui por cima. Lembrando que essa vai ser a última camada. E aí, para finalizar, nós vamos colocar por cima parmesão ralado. Para poder dar aquela gratinada, tá? Colocar um pouquinho de parmesão agora. Vou deixar no forno. E depois eu vou colocar um pouco mais de parmesão. Então, agora ele vai para o forno a 180 graus. Vai ficar ali coberto. Vou colocar um papel alumínio a princípio, tá? Depois eu vou retirar esse papel alumínio depois de 20 minutos. Vou voltar para o forno mais 10 minutos com um pouco mais de parmesão para dar a gratinada. E vai estar pronto. E aí eu mostro para vocês como ficou a nossa lasanha. Ó, pessoal. Só uma dica aqui, ó. Sobrou um pouquinho de rebarba da massa que eu usei para fazer a lasanha. Coloquei no forno 180 graus, regado com um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal. E você tem aqui, ó, um petisco. Tá bom? Aí, pessoal. Acabei de tirar do forno aqui a nossa lasanha. Ficou 40 minutos mais ou menos. Vocês perceberam que deu uma boa gratinada aqui no parmesão. E é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de fazer essa receita na casa de vocês, não, tá? Aqui, pessoal. Já empratadinho. Prontinho para servir agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Ative o sininho para ficar sabendo quando sair novas receitas do forno. E, como sempre, bora pro fogão, pessoal.